Oi, Mikael, como vai? Tudo bem, Rabino, e você? Vamos continuar estudando? Vamos. Então vamos lá, estamos agora na Mishnahet. Acompanha comigo, tá? A Mishnah fala assim, O manco, ele sai com a prótese dele no Shabat, de acordo com o Rabimeir, um pé feito de madeira. Mas Rabino, por que Rabimeir deixa e Rabimeir proíbe? Ótima pergunta, Mikael. De acordo com o Rabimeir, ele considera essa prótese um sapato, que é algo essencial para ele andar, se locomover. Então, no Shabat, ele vai poder usar isso daqui. Já Rabiossi, que proíbe, considera isso aqui, na verdade, mais como uma estética, para ninguém ver que ele está com uma deficiência, alguma coisa, porque ele consegue andar com a base que ele tem da perna. Então, essa é a discussão da visão entre Rabiossi e Rabimeir. Vem mi eshlo, beit kibul ketutin, tamê. Então, eles aproveitam para dizer o seguinte, que essa prótese, se ela tem um beit kibul, beit kibul seria um recipiente dentro, como se fosse para fazer o encaixe. Nesse recipiente dentro, dá para guardar coisa, colocar pano, colocar um tipo de algodão para não machucar a pessoa, isso acaba virando um tipo de utensílio. E já que é um utensílio, mekabeltumah, isso recebe impureza. E aí tem que tomar um cuidado na hora de entrar no beit amigdash, ou se é um koen, se ele vai comer alguma coisa que ele precisa estar puro. Então, continua a Mishnah. Samohot Shiloh, alguém que tem deficiência nas duas pernas, ele usa um tipo de apoio para o joelho e a perna dele, e ele anda de joelhos na rua. Temen Midrash, isso aqui também recebe um tipo de tumar de impureza, chamada Temen Midrash. Veiot sin bahen be shabat, pode andar com esse suporte, com esse apoio no shabat. Venir nasim bahen ba azarah, e pode entrar na azarah, no pátio do beit amigdash, com esse suporte que ele anda de joelho. Porque a gmarala até traz o pasuk, lo ikanessa damne harabait minahaloh. E a pessoa não pode entrar no harabait, na área do beit amigdash, com o sapato dele. Tem que tirar o sapato para entrar no beit amigdash. E esse apoio de joelho, de perna, não é considerado um sapato. Ele pode, inclusive, entrar no beit amigdash, essa pessoa deficiente, com isso daqui. Kise vessamohot shiloh. Agora já um deficiente, que ele usa um tipo de banqueta, um banquinho, e um apoio para as mãos, para ele ir caminhando. Ele anda sentado e se apoiando com os braços. Temem imidrash, também recebe tumah, esse tipo de utensílio. Venir nasim bahen be shabat. Mas no shabat ele não vai poder sair com esses suportes, nem com essa banqueta, e nem com esse apoio. Venir nasim bahen ba azarah. E também não vai poder entrar no pátio do beit amigdash. Khamim já proíbem ele sair com isso aqui no shabat, porque isso aqui já vai ser considerado algo como se fosse um peso, algo que ele vai ter que acabar carregando isso aqui no shabat. Não é uma coisa que está colada nele ou grudada nele, já são objetos separados dele. An katemin, terrorim. Já que falou de impurezas e purezas, a Mishnah fala que an katemin é um tipo de fantasia, ou é uma máscara, ou uma fantasia de burro, que as pessoas vestiam para animar a festa, fazer uma brincadeira com as crianças. Não se usa isso no shabat, não se carrega isso na rua no shabat. Veni o tsin bahen, assim fala Mishnah, porque é considerada uma carga, um objeto que se carrega no shabat, vai acabar a pessoa infringindo nas leis de carregar no shabat. Vamos lá, Michael, até a próxima, hein? Até a próxima, Rabir. Legenda Adriana Zanotto